Você, bem de mansinho, Foi entrando em minha vida, Me seduziu e me deixou tão sem saída, Me prendendo com o toque dos lábios seus. Você, com os seus beijos, Me deixou tão indefeso, Me acendeu e despertou tantos desejos, E quer que eu seja, somente do jeito seu. Eu não aceito, E agora tá difícil esquecer, Estou mentindo, Quando digo, nada sinto por você. As suas mãos, Sempre tocam o meu corpo e meus sonhos, Quando acordo a pensar em ti e me ponho, Por mais que eu negue, Tô querendo amar você. Por mais que eu fuja desse amor, Não tem jeito, Você está dentro de mim, No meu peito, Por mais que eu fuja desse amor, Não tem jeito, Não tem jeito, Você está dentro de mim, No meu peito, Você, com os seus beijos, Me deixou tão indefeso, Me acendeu e despertou tantos desejos, E quer que eu seja, Somente do jeito seu. Eu não aceito, E agora tá difícil esquecer, Estou mentindo, Quando digo, Quando digo, nada sinto por você. As suas mãos, Sempre tocam o meu corpo e meus sonhos, Quando acordo a pensar em ti e me ponho, Por mais que eu negue, Por mais que eu negue, Tô querendo amar você, Por mais que eu fuja desse amor, Não tem jeito, Você está dentro de mim, No meu peito, Por mais que eu fuja desse amor, Por mais que eu fuja desse amor, Não tem jeito, Você está dentro de mim, No meu peito, Por mais que eu fuja desse amor, Não tem jeito, Não tem jeito, Não tem jeito, Você está dentro de mim, No meu peito, Por mais que eu fuja desse amor, Hoje vou sair, E procurar você, Porque a saudade é demais, E eu não consigo esquecer, Hoje vou sair, E procurar você, Estou sentindo a sua falta, Não dá pra esconder, Tudo que a gente passou, Aquele nosso grande amor, Sempre não morreu, Não morreu, Sei que você pensa em isso, E ainda não me esqueceu, O seu coração, Ainda é meu, E não vem, Me tira desta solidão, Me alivia essa dor, Meu corpo pega o seu, Eu preciso te ver, Então vem, De volta pro meu coração, E por favor não diga não, Eu percebi que a vida é nada sem você, Tudo que a gente passou, Aquele nosso grande amor, Aquele nosso grande amor, Sei que não morreu, Não morreu, Sei que você pensa em mim, E ainda não me esqueceu, Seu coração, Seu coração, Ainda é meu, Então vem, Me tira desta solidão, Me alivia essa dor, Meu corpo pega o seu, Eu preciso te ver, Então vem, De volta pro meu coração, E por favor não diga não, Eu percebi que a vida é nada sem você, Então vem, Me tira desta solidão, Me alivia essa dor, Me alivia essa dor, Meu corpo pega o seu, Eu preciso te ver, Então vem, De volta pro meu coração, E por favor não diga não, Eu percebi que a vida é nada sem você, Então vem, Me tira desta solidão, Me alivia essa dor, Meu corpo pega o seu, Eu preciso te ver, Eu pretendo ir, Então vem, Ao encontro dela, Longe, Muito longe, Teu amor espera, Eu já vou chegar, Ao seu coração, Corrido pela força da minha paixão, Sou caminho, Sou caminho neiro, E vivo a rodar, Transportando cargas, Pra qualquer lugar, No final de tudo, No final de tudo, Carregado eu vou, Levando pra ela, Com uma carga, Com uma carga de amor, A saudade dela, Me faz viajar, Pelo país afora, Pra lhe encontrar, A saudade dela, A saudade dela, Me faz via boa, Com uma mulher que eu amo, Vou estar numa boa, Com uma mulher, Com uma mulher que eu amo, Vou estar numa boa, Com uma mulher que eu amo, A saudade dela, Me faz viajar Pelo país afora Pra lhe encontrar A saudade dela Me faz riadoar Com a mulher que eu ouvo Custa numa boa Com a mulher que eu ouvo Custa numa boa Com a mulher que eu ouvo Custa numa boa Que ia eu Estar feliz ao lado dela Nesse instante Ser o seu melhor amigo Amado amante Queria eu Queria eu Queria eu Nunca lhe deixar chorar E lhe fazer sorrir Estar sempre ao seu lado E nunca repetir A palavra a Deus Queria eu Queria eu Ser o dono dos seus beijos E dos seus abraços Qualquer coisa só pra ter O seu amor eu faço Só pra ser o dono do Seu coração Seu coração Queria eu Queria eu A chance de acender seu fogo E me aquecer na chama Fazer parte da sua vida Dormir na mesma cama Ser o dono da sua vontade Pra dizer que me ama Queria eu Queria eu Nunca lhe deixar chorar E lhe fazer sorrir E estar sempre ao seu lado E nunca repetir A palavra a Deus Queria eu Queria eu Ser o dono dos seus beijos E dos seus abraços Qualquer coisa só pra ter Qualquer coisa só pra ter O seu amor eu faço Só pra ser o dono do Seu coração Seu coração Queria eu Queria eu A chance de acender seu fogo E me aquecer e me aquecer na chama E me aquecer na chama Fazer parte da sua vida Dormir na mesma cama Ser o dono da sua vida Ser o dono da sua vontade Pra dizer que me ama O seu coração O seu coração Queria eu A chance de acender seu fogo E me aquecer na chama Fazer parte da sua vida Dormir na mesma cama Ser o dono da sua vontade Pra dizer que me ama É ela que me envolve de carinhos Com ela Não sei o que é solidão Fazer esquecer Dos meus problemas Dela Tenho amor e atenção Há tempos Somos dois Apaixonados Nos amamos Somos dois Grandes amantes Temos o direito De amar Deixa quem quiser falar O importante Somos nós Não ligo pra fofoca De esquina Existe algo melhor Para fazer Cada qual Diga a sua vida Olha a pessoa querida E com ela Siga em paz Em nome Diga a sua vida De paixão O importante É você E eu Será sempre seu O meu coração Ela que me cobre de carinhos Com ela Diga a sua vida Diga a sua vida E com ela Diga a sua vida Em nome Em nome do amor Enquanto existir amor Entre nós O importante é você Você e eu Será sempre seu O meu coração Enquanto existir amor Entre nós Essa grande paixão O importante é você E eu Será sempre seu O meu coração O meu coração Enquanto existir amor Entre nós Essa grande paixão O importante é você E eu Será sempre seu O meu coração Enquanto existir amor Entre nós Essa grande paixão Essa grande paixão O importante é você E eu Será sempre seu O meu coração O importante é você E eu Será sempre seu O meu coração Você diz que tudo está Tão diferente E o nosso amor Já não é mais o mesmo Acha que está me perdendo E outra pessoa Está tomando seu lugar Não é verdade o que você está pensando Meu coração É só de você Peço desculpa Por fazê-la pensar assim Eu continuo Eu continuo Te querendo Cada vez mais Para mim Você é meu tudo É a minha vida Coração te escolheu Para ser minha querida Te quero comigo Te quero comigo Para mim É o castigo Viver sem ter o amor Te quero pra sempre Enquanto durar Esse nosso amor Eu quero te amar Não esquente a cabeça Amor não esqueça Só quero você Na verdade O que está acontecendo Sou dividido Entre o trabalho E um grande bem Se te dei pouca atenção Mas te desejo Com a mesma emoção Hoje vou Adiar meus compromissos E reservar Todo meu tempo Pra você Vou mostrar Que o nosso amor Não mudou nada Vem pros meus braços E me deixa Te provar És minha amada Você é meu tudo É a minha vida Coração te escolheu Para ser minha querida Te quero comigo Para mim É o castigo Viver sem ter o amor Te quero Te quero pra sempre Enquanto durar Esse nosso amor Eu quero te amar Não esquente a cabeça Não esquente a cabeça Amor não esqueça Só quero você Você é meu tudo Amor não esqueça Amor não esqueça Só quero você Amor não esqueça Amor não esqueça Amor não esqueça Disseram que você Disseram que você está A minha procura Que se sente arrependida De não me corresponder Que não se aguenta mais De tanta saudade E ainda que urgentemente Precisa me ver Pra você fui só um grande amigo Por você eu me senti ferido Fechando a porta do seu coração Me deixou de fora Você não quis saber do meu amor Então eu tive que me afastar E agora você vem e abre a porta Pra que eu possa entrar Ainda não é tarde demais Porque ainda te amo Eu não esqueci seu olhar E meus sonhos te chamam Ainda não é tarde demais Porque ainda te amo Eu não esqueci seu olhar E meus sonhos te chamam Pra você fui só um grande amigo Por você eu me senti ferido Fechando a porta do seu coração E deixou de fora E deixou de fora Você não quis saber do meu amor Então eu tive que me afastar Então eu tive que me afastar Eu não esqueci seu olhar Eu não esqueci seu olhar E meus sonhos te chamam E meus sonhos te chamam E meus sonhos te chamam Eu não esqueci seu olhar E meus sonhos te chamam E meus sonhos te chamam Eu não esqueci seu olhar E meus sonhos te chamam Eu não esqueci seu olhar E meus sonhos te chamam Ninguém me faz Ninguém me faz me esquecer As histórias que te contam São mentiras Vem de alguém que não Quer nos ver feliz Vê que o nosso amor É tão bonito Te amo e com você Sempre quero bis Eu só amo você Eu só quero você Só faço amor com você Só faço amor com você Com você Falo sério quando digo É imenso teu valor Pra outras sou Só um amigo É você meu grande amor As histórias que te contam São mentiras Vem de alguém que não Quer nos ver feliz Vê que o nosso amor É tão bonito É tão bonito Te amo e com você Sempre quero bis Eu só amo você Eu só amo você Eu só quero 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 você É mais um ano que tem, não pude, meu bem, deixar de lembrar Temos um lindo laço, te trago um abraço, vim pra te abraçar Sou seu melhor amigo, estarei contigo até o final Quero te dar uma rosa e te ver agora num álcool astral Quero te dar uma rosa e cantar pra você que é tão especial Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário Parabéns, parabéns, que seus sonhos sejam realizados Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário Parabéns, parabéns, que seus sonhos sejam realizados Hoje quando amaneceu, você apareceu no meu pensamento Uma brisa leve soprou e me despertou, lembrei no momento Olhei em um calendário, estava marcado esta data e então Vim só pra te dizer, parabéns pra você nesta canção Parabéns, 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 parabéns pelo seu aniversário Parabéns, 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 que seus sonhos sejam realizados Parabéns, 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 parabéns pelo seu aniversário Parabéns, 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 que seus sonhos sejam realizados Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário Parabéns, 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 Ter você toda pra mim, viver o momento Você que me deixa assim, cheio de amor pra dar És a única culpada de isso acontecer Vem com seu jeito manhoso, joga seu charme pra mim Me perco no brilho envolvente, nesse seu olhar Essa noite eu quero te amar, minha princesa Fazer nossa festa de amor, só eu e você Esse é o amor que me faz, um cara romântico Desperta em mim o desejo, pra te dar prazer Pra te dar prazer Você que me deixa assim, cheio de amor pra dar És a única culpada de isso acontecer Vem com seu jeito manhoso, joga seu charme pra mim Me perco no brilho envolvente, nesse seu olhar Essa noite eu quero te amar, minha princesa Fazer nossa festa de amor, só eu e você É seu amor que me faz, um cara romântico Desperta em mim o desejo, pra te dar prazer Pra te dar prazer Essa noite eu quero te dar prazer Essa noite eu quero te amar, minha princesa Fazer nossa festa de amor, só eu e você Fazer nossa festa de amor, só eu e você Fazer nossa festa de amor, só eu e você É seu amor que me faz, um cara romântico Estava tudo muito bem, antes de você me feitiçar Você com esse lindo olhar, veio me provocar, dizendo querer me amar Agora tudo está sem jeito, meu bem eu não aceito você me dizer não Agora sou um apaixonado por você, estou amado e estou louco de paixão Eu quero ser o seu amado, quero ser seu namorado, dono do seu coração Você me feitiçou, eu não consigo pensar em mais ninguém De todo meu amor, ae voltar pra você, meu bem Você me feitiçou, eu não consigo pensar em mais ninguém De todo meu amor, ae voltar pra você, meu bem Você me feitiçou, eu não consigo pensar em mais ninguém E todo meu amor, ae voltar pra você, meu bem Você me feitiçou, eu não consigo pensar em mais ninguém De todo meu amor, ae voltar pra você, meu bem Você me feitiçou, eu não consigo pensar em mais ninguém De todo meu amor, ae voltar pra você, meu bem Você me feitiçou, eu não consigo pensar em mais ninguém Você me feitiçou, eu não consigo pensar em mais ninguém E todo meu amor, ae voltar pra você, meu bem E todo meu amor, ae voltar pra você, meu bem E todo meu amor, ae voltar pra você, meu bem E todo meu amor, ae voltar pra você, meu bem E todo meu amor, ae voltar pra você, meu bem E todo meu amor, ae voltar pra você, meu bem E todo meu amor, ae voltar pra você, meu bem E todo meu amor, ae voltar pra você, meu bem E todo meu amor, ae voltar pra você, meu bem E todo meu amor, ae voltar pra você, meu bem E todo meu amor, ae voltar pra você, meu bem E todo meu amor, ae voltar pra você, meu bem E todo meu amor, ae voltar pra você, meu bem Eu estava triste tão sozinho Quando vi você chegar Com esse jeito provocante Que me fez querer te amar E no azul dos seus olhos Eu cheguei a me perder Então me vi apaixonado Completamente por você Me olhava num sorriso Quantas coisas me falavam E antes que eu lhe perguntasse Falou baixo o meu ouvido Quero ser sua amada Com carinho no meu rosto Juntando o seu corpo ao meu Disse estar apaixonada Me deixou enfeitiçado Com um doce beijo seu Então vem pro meu lado Quero ter você aqui Estou apaixonado Vem ficar perto de mim Então vem pro meu lado Quero ter você aqui Estou apaixonado Vem ficar perto de mim E olhava num sorriso Quantas coisas me falavam E antes que eu lhe perguntasse Falou baixo o meu ouvido Quero ser sua amada Quero ser sua amada Então vem pro meu ouvido Então vem pro meu lado Quero ter você aqui Estou apaixonado Estou apaixonado Vem ficar perto de mim Então vem pro meu lado Quero ter você aqui Estou apaixonado Vem pro meu lado 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 Obrigado.